Fala galera, tudo certinho com vocês? Antes de começar o vídeo, eu queria falar aí, ó Segue a gente lá no Instagram ArrobaTaxiCarioca Ou clica no primeiro link aqui embaixo Segue a gente lá no Instagram, que eu tô postando conteúdos bem legais lá Se você quer saber das coisas antecipadamente, ó Instagram é o melhor lugar, tá? É, galera Hoje eu vou fazer um vídeo que me pediram muito Que é pra falar sobre o Virtus, tá? Que hoje é basicamente O queridinho da praça aí, do táxi Queridinho hoje é o Virtus, tá? Vou explicar o porquê Tá? E vou dar a minha opinião Se o carro é bom ou é ruim Ele é bom Provavelmente todo mundo já sabe Porque a quantidade de táxi que tá tendo o Virtus O carro não tem como ser ruim Mas vou dar Vou explicar aqui umas coisas, vou falar os defeitos crônicos Que o carro tem O que você tem que tomar cuidado E é isso, valeu? Galera, o Virtus ele tem Duas motorizações Ele tem a 1.6 MSI Que é aspirada E tem a 1.0 turbo E tem também o Virtus GTS Que é 1.4 turbo Mas esse daí tira da jogada Pra gente aí Pra táxi e pra Uber Porque o GTS é muito caro Ninguém vai botar esse carro No táxi e no Uber Eu acho, né? Mas enfim Galera, vamos lá Motor turbo Na minha opinião Não vale a pena Ele é um motor turbo De injeção direta Ou seja Não é que nem o do Onyx O do Onyx ele pega o GNV 5ª geração O do Virtus Ele é injeção direta E ele só pega o GNV 6ª geração O GNV 6ª geração É caríssimo pra estar lá E ele gasta mais ou menos 30% Ele faz uma mistura 30% de combustível líquido E 70% de gás Ou seja, você o tempo inteiro Tá gastando os dois combustíveis Na minha opinião O turbo não vale a pena Tá? Mas então Vamos falar do MSI Né? O 1.6 Que é o mais vendido aí Que tá vendendo a doidada aí Galera Fui conhecer o carro Tá? Quando eu tava procurando Meu carro pra comprar Gostei do carro Tá? Espaçoso É um carro confortável Tá? Gostei bastante do carro mesmo Achei ele bem legal É... Umas características do motor MSI Tá? Ele é um motor bom Tá? Com uma potência legal É... É um consumo bom Tá? Ele tem corredentada Mas a corredentada dele é diferente Troca com R$120.000 O custo dela Fiquei mais ou menos Pelo que eu pesquisei Tá? Posso estar enganado E pode variar de estado pra estado Mas pelo que eu pesquisei Você gasta em torno de R$600 Pra trocar Com as peças e mão de obra Não acho caro Tá? Cada R$120.000 Não acho que pesa As velas são baratas Fica na faixa aí de R$90 Pelo que eu dei uma pesquisada Amortecedor Essas coisas assim Preço legal também Ou seja A manutenção do carro É bem tranquila Tá? Até o meu despachante Ele falou que o Virtus É o novo Cobalt Na questão de táxi Antigamente o Cobalt Vendia a roda Só tinha Cobalt na rua Aí ele falou Que o Virtus É o novo Cobalt É o que mais está vendendo Tá? É... Vamos lá O que que pega no Virtus? Tá? O Virtus Ele tem uns probleminhas crônicos É... Não é Tão crônico Assim como o Onix Por exemplo Que está dando Problema em quase todas as unidades Tá? O Virtus É um negócio mais Vamos dizer Mais espalhado Um pouquinho Não é tão concentrado Tipo todo mundo que compra Tem problema Não é assim É... O Virtus Vamos dizer que A cada 100 proprietários Uns 5 tem problema 6 Quais são esses problemas Que o Virtus tem Enfiltração na mala Tá? Isso é fácil de resolver Na garantia É... Tem algumas unidades Foram poucas Tá? Pelo que eu vi Que tiveram Um problema no motor Tá? No cabeçote Principalmente quando você botava O GNV terceira geração Porque o que que acontecia É... O Virtus Ele não tem um tanquinho De partida frio Né? Ele tem aquele bico Que esquenta o combustível E injeta Pra partida frio O que que tava acontecendo? O pessoal bota o GNV Terceira geração O pessoal ligava o carro De manhã E injetava o combustível Só que Tem muita gente Que não usa O combustível líquido No início da partida Na primeira partida E... Nos primeiros quilômetros, né? Que é o certo, tá? É... O pessoal ligava Injetava o combustível ali Pisava pra passar pro gás E ir embora O que que acontecia? O bico de injeção Que esquenta, né? O bico de injeção De partida frio Ele travava aberto Né? Porque como trocou de combustível Ele ainda tava injetando gasolina E nisso o que que acontece? Você começa a misturar Os dois combustíveis Dentro da câmara do motor E o que que isso pode acontecer? Ao longo do tempo Acontecendo isso direto Calço hidráulico Tá? Então teve algumas unidades Do Virtus Principalmente que botaram GNV terceira geração Tá? Fica bem claro aqui É... Que tiveram calço hidráulico No motor E a Volkswagen Não cobre Tá? Você tem que botar Um cabeçote novo Ou reparar O que que acontece O que que você pode fazer Pra não ter esse problema? Pode botar o GNV Terceira geração? Pode Tá? Mas o que que acontece? Partida frio Injetou o combustível Na partida frio Não passa pro gás Roda um tempo No combustível líquido Aí uns 5km Depois você passa pro gás Pronto Você vai contornar Esse problema Tá? Esse problema Vai ser praticamente Impossível você ter Se você fizer isso Que eu falei Bom, mas e vamos A questão mais séria Tá? O problema crônico Mais sério do Virtus Que é rachar O eixo traseiro Tá? É complicado Esse é o mais complicado Tá? Porque Você não sabe Quando pode acontecer Não tem como evitar Tá? Esse é um problema Da usinagem Da peça Se pesquisar No YouTube Eixo traseiro Virtus Você vai ver a quantidade De Virtus Que já rachou O eixo traseiro Tá? Então Esse problema Não tem o que fazer A minha recomendação É o seguinte Comprou um Virtus Faz as revisões Na concessionária Se rachar o eixo traseiro Você tem a garantia Por mais que o carro Tenha gás Isso e aquilo Isso eles não vão negar A garantia Agora Se você não fizer Você vai ter que Morrer num dinheiro Pra trocar Pelo que eu pesquisei O eixo traseiro Ele custa na faixa De 2 mil reais Tá? Caso rache Se você não fizer A revisão na concessionária Você vai ter que Arcar com esse prejuízo Caso aconteça com o seu Tá? Mas aí você vai me perguntar Pô, então quer dizer Que o carro enche de problema Não vale a pena Não, cara Eu acho que ele vale a pena sim Tá? Desde que você Pegue o carro E faça as revisões Na concessionária Pelo menos até os 60 mil Não é tão caro assim Tá? Não é tão barato Quanto o Nissan Quanto o Toyota Mas ele é um pouquinho Mais caro Tá? A manutenção na concessionária Mas Eu acho que vale a pena Por conta desse problema Tá? Esse é um problema Que resolve em garantia A infiltração no porta-mala Resolve em garantia Pelo que eu saiba São esses três problemas Crônicos que tem no Virtus Tá? É O carro é legal Eu gostei Eu acho muito bonito O Virtus Eu acho o design dele Sensacional Acho a posição de dirigir legal Uma outra coisa Que eu não gostei Na versão MSI Ele não tem regulagem De altura Nem de profundidade Do volante Então O que que acontece Você tem Se você tiver Uma perna muito grande No meu caso aqui A minha perna Quando eu fui sair do Virtus Ela arrastava Embaixo do volante Tá? Então o que que acontece Eu tive que botar O banco todo Pra baixo Pra não acontecer isso Então você Perde um pouquinho A questão de ajuste De ergonomia do carro Mas é uma coisa Que você se acostuma Tá? Nos primeiros dias Você já se acostuma E E já foi Entendeu? Então Eu acho que vale sim A pena É um carro Que tá num preço legal Tá? É questão de consumo Vamos lá A versão manual Do Virtus MSI Ela tem um consumo Bem legal Tá? No GNV É O pessoal fala Que faz na faixa De 200 km com cilindro 200, 210 Tá? Essa é a média Na cidade Agora a versão Automática Com câmbio da IZIN Seis marchas É A galera fala Que Faz em média De 160 e 170 Tá? Não é econômico Mas também não é tão beberrão Tá na média Né? Faz a faixa de 10, 11 Por metro cúbico Entre 10 e 11 Não tá ruim Mas tem carro mais econômico Né? Você tem aí o Iaris Que é mais econômico Você tem o Versa Que é mais econômico Você tem outros carros Que o Etios automático Que é mais econômico Só que O custo-benefício Do Virtus É muito bom Tá? Ele tem uma mala enorme E o Virtus Ele dá a possibilidade De você botar Dois cilindros De 7,5 Dentro do bojo Do step Então você Consegue botar O pneu Ele faz uma adaptação Do pneu Pra botar Atrás do banco traseiro E você sobra A mala inteira E sobra a mala inteira Do Virtus Né? Fica uma mala enorme E uma dica Pra quem é Taxista de cooperativa Se você fizer isso Botar Os dois cilindros Dentro do step Fazer essa adaptação Do step Você consegue Entrar como utilitário Nas cooperativas Fica a dica Pra quem é taxista Se quiser Investe um dinheirinho A mais na hora De botar o gás Bota dentro Do cilindro do step Que você vai virar Utilitário Vai pegar as corridas Que spin pega Então é uma dica Pra quem é taxista De cooperativa Que é uma dica Legal Galera Vamos lá Pra concluir o vídeo Que o vídeo Já tá ficando grande O Virtus É um bom carro Tá num preço legal É um dos melhores Custo-benefício Hoje Eu recomendaria Vocês Quando for botar gás Bota o quinta geração Se quiser botar o terceiro Funciona Mas eu acho Que o quinta geração Fica melhor E minimiza aquele risco Lá do calço hidráulico Do cabeçote Tá? O carro é legal Eu compraria a versão automática Já vem com multimídia Vem bem completinho o carro O preço dele com isenção Tá legal E o preço dele de compra Fora da isenção Também pro pessoal do Uber Também não tá tão ruim Comparado aos preços Do carro zero Tá tudo muito caro Então acho que ele é Um bom custo-benefício Manutenção não é cara Só que fica a minha recomendação Bota o GNV quinta geração E faz as revisões Na concessionária Tá? Caso você tenha O problema do eixo traseiro Você vai resolver em garantia E não vai ter estresse Tá? Galera é isso Se tiverem alguma dúvida Sobre o Virtus Bota aqui embaixo Nos comentários Ou quiser que eu faça Um vídeo de outro carro Tá? Ah Pô Fala aí sobre Sei lá O Ford Car Fala sobre outro carro Eu vou e faço Tá bom galera Eu pesquiso muito sobre carro Principalmente agora Quando eu tava procurando Meu carro pra comprar Eu pesquisei muito Eu andei em vários carros Tá? Então eu tive uma impressão legal Pesquisei preço de manutenção De vários carros Então Eu tenho uma certa experiência Pra poder falar sobre isso Valeu galera Um abraço Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Dá aquela ajuda aí Segue lá no Instagram E é isso galera Abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau